Flamengo e Santos começa com festa. Festa para Romário que recebe a placa dos 600 gols pelas mãos dos filhos Moniquinha, Romarinho e a pequena Daniele. Eu já vou começar o jogo com uma outra alegria, com outro ânimo e eu tenho certeza que o Romário desse jogo vai ser bem mais animado que o último. No início o Flamengo ataca, ataca, mas não consegue balançar a rede. O Santos quase não assusta. É, quase no primeiro ataque, porque no segundo é gol do Paraguaio Baez. O torcedor prefere nem olhar, mas não dá para esconder. O Santos é superior. O Flamengo não acerta os passes, erra muito e quem erra, perde. Caico cruza para Jorginho marcar de cabeça o segundo gol do Santos. Ainda não acabou o jogo, mas agora estamos ganhando 2 a 0. Temos que caprichar para seguir assim, porque o Flamengo é muito forte. No segundo tempo o time do Rio tenta desesperadamente igualar o placar. O Baixinho não chega ao gol. Argel não desgruda de Romário, um presente de grego na véspera do aniversário. O Santos se defende muito bem e consegue manter o resultado. O time veio com o objetivo de ganhar. Acho que essa vitória foi importante e vamos seguir nessa mesma estrada. Temos aí a partida contra São Paulo em Ribeirão Preto e o objetivo sempre continua sendo o mesmo, ganhar para se classificar.